Vambora! Começa o Comenda Vex! MC Gui abre os braços como quem diz, tem nada aí. E vambora! O Neuco do Maral tá se divertindo aí, ele tá estreando nesse tipo de competição, nunca lutou antes. E nunca tinha praticado luta antes, então pra ele é tudo novo. E conversando com o Rodrigo Babi, né, preparador físico do Neuco do Maral. Mente de knockdown. Não tem aquela história de se tiver três knockdowns a cada. Vai tomar o... Ih! Ali foi mais a coisa do tropeção mesmo, né? Um pé entrou na frente do outro, entrou aí o direto do MC Gui. Ele vai pra cima, o Neuco do Maral fecha a gola. Opa! Vai onde o Neuco do Maral? Nada luta, né, agora? Tem que tomar cuidado, Gui, né? O Neuco não pode, a contra-regra é dar tempo. Ai, ó! Vai acabar! Vai acabar e acabou! Vitória de MC Gui!